Fala galera do Conoção, tudo bem com vocês? Chitileu está bem? Bora para mais um vídeo aqui, um review de mais um produto adquirido no site Alexpress Sim, dessa vez eu adquiri um arcade que ele é sem fio Sim, um arcade sem fio que ele já vem com dois mil jogos Pegando aqui a caixa para vocês verem aqui, vou estar abrindo aqui para vocês Mostrando aqui para vocês e como ele funciona, sim E galera, antes de eu continuar aqui falando, você já sabe, se inscreva aqui no canal para não perder mais nenhum vídeo Já deixa seu like, isso fortalece meu trabalho, roda a vinheta Bom galera, como eu estava falando, adquiri mais um produto no Alexpress Esse aqui é um arcade sem fio, sim, ele tem dois joysticks no formato arcade Para você jogar tanto Play 1 quanto Play 2, ele vem com dois mil jogos Vou mostrar aqui para vocês como que ele é, vou estar abrindo aqui a embalagem para vocês Chegou para o correio, demorou em média aí de uns 25 dias Mas vamos lá, vou mostrar aqui e depois vou mostrar o funcionamento dele direto na minha TV Como eu não tenho placa de captura HDMI, então vou mostrar direto na TV como que ele funciona Beleza, vou pegar o estilete aqui do lado Preparando o estilete aí, vocês já estão escutando o barulho do plástico E bora lá abrir aqui a encomenda Vamos ver se ele é um produto que vale a pena, se não vale a pena adquirir E depois vai sair na descrição do vídeo o link aí ó Da loja que eu comprei lá do Alexpress E como eu falei, demorou em média uns 25 dias para estar chegando Aqui ó, já passei aqui o estilete, vou tirar ele da caixa Ele vem numa caixa aqui, no saco não tem mais nada aqui no saco Vou jogar o saco aqui de lado Ele vem uma caixa estilo maletinha aqui ó Já está mostrando ele aqui fora da caixa aqui Que você liga na TV, então ele é um arcade sem fio O Alex Control, ele vem com 2 mil jogos já instalado nele E aqui ele mostra que ele vem tanto jogos de arcade, jogos de Mega Drive Jogos de Game Boy Adventure, jogos de Famicom, Super Famicom, Super Nintendo Jogos de Famicom, de Nintendinho Aí tem a pasta favoritos aqui e uma pasta aqui para arquivo Mostrando aqui para vocês novamente Está abrindo o produto aqui para mostrar para vocês Abrindo aqui a caixa Ele tem 3 cores, tem na versão amarelo, vermelho e branco Eu fui adquirir o branco que estava disponível quando eu fui fazer a compra Aqui está, controle aqui Mostrando aqui ó, 6 botões aqui Mostrando como fosse os botões A, B, X, Y, seria L1, L2 Ou botão C ou botão Z Depende do arcade ou do console Mas ó, são 2 controles que vem com ele Além desses 2 controles Ele vem com mais um saquinho aqui cheio de coisas dentro Que é para estar montando aqui ele E vem com um pequeno manual de instruções Vocês estão vendo aí na tela de como monta Com função de botões E o manual ele está todo em inglês aí ó Então vou estar montando aqui um controle para vocês verem aqui Como que é ele montado aqui Deixa eu pôr a caixa de lado A caixa não tem mais nada aqui dentro Então ele vem com esse saquinho aqui Dentro desse saquinho vem o que? Vem essas ventosas aqui Que você pode estar colocando debaixo do seu joystick aqui arcade Para estar fixando numa mesa Então ele vem com uma, duas Vem bastante ventosas aqui Vamos lá quando pegar as ventosas Total de oito ventosas galera Oito ventosas aqui Estou pegando elas aqui para vocês estarem Vendo todas as ventosas Para dar todas as ventosas aqui ó Todas reunidas São oito ventosas Tem mais uma aqui na minha mão Além disso ele vem com essas duas bolinhas Opa, estou com três corrigando aqui Vem com essas duas bolinhas Que é para você colocar em cima do joystick Com essas bolinhas aqui Além dessas bolinhas Ele vem com essas Esses dois disquinhos aqui Que você vai proteger aqui Aonde vão esses dois pequenos bastõezinhos aqui Para prolongar Para ter aquela sensação do arcade Então tem aqui Então tem aqui esses dois bastões que você vai estar instalando aqui no arcade E além disso Opa, tem mais uma ventosa aqui Vou tirar essa ventosa daqui Além disso tem essa Mais uma ventosa Eu estou batendo as oito ventosas aqui Esse aqui é o aparelho Ele que vai dar aqui direto Você vai ligar ele direto na sua saída HDMI da TV Para ligar esse aparelho Ele vem em um cabo USB aqui Estilo padrão que a gente usa no celular daqui USB A Você vai estar ligando Uma coisa é Se sua TV tiver uma saída já USB Você liga direto na saída USB Ele vai estar ligando o aparelho Se sua TV não tiver uma saída USB Você pega Acho que esse cabo não é tão longo assim Você pode estar pegando um outro cabo um pouquinho mais longo Pega uma dessas fontes Carregadores de celular Que é 5 volts Que não pode ultrapassar 5 volts Se não você acaba queimando o aparelho E você liga direto na tomada E aqui ele vem mais um cartão de memória Que é aqui no cartão de memória Tirando aqui para mostrar para vocês Um cartão SD aqui de 8 GB Que são 2 mil jogos Também basta Acho que não vai conseguir focar aqui galera Mas aqui é um cartão de 8 GB Micro SD Que são os 2 mil jogos O sistema operacional dele aqui Está montando aqui um para vocês Somente para vocês estarem vendo Como que funciona aqui E aí eu vou mostrar Como que está aqui os controles Estão tirando aqui Da embalagem de plástico Opa Caiu O papelão O papelão aqui Que estava aqui no meio Que achei da caixa Então aqui ó Ele vem o arcade aqui Detalhe que você para estar reconhecendo Ele vai 3 pilhas do tamanho A pilha comum que a gente conhece aí Aquelas pilhas de 1,5V cada uma Então 4,5V vai estar consumindo Então vamos estar montando aqui Então Vem esses 2 bastões Então você pega um bastãozinho desse aqui ó Deixa eu levantar aqui ó Você vai girar aqui ó Colocando ele aqui Você colocou ele aqui ó Você até escutou o barulhinho E aí vem aquelas bolinhas Que veio com ele aqui Você vai pegar essas bolinhas aqui hein Ele tem aqui ó A rosca aqui da bolinha Você vai segurar aqui Essa parte aqui E tá Rosquinha da bolinha em cima Pronto Tá montado o controle Então também você pode estar desmontando Depois pra guardar E aqui atrás Opa Aqui atrás aqui ó Ele vem com uma chave Ó Tirou o foco aí Ele vai achar pra definir Aqui tá com o play 2 Você vira a chave aqui Ele vira Play 1 Se você for achar de volta aqui Ele é play 2 Sabe que Como tá branco aqui E a câmera não é de boa qualidade Opa Desfocou Não acho que não vai dar pra vir direito aqui ó P1, P2 Então Coloca pra cá E ele se torna Play 1 Vou tá ligando agora Aqui na TV Aqui na minha TV HDMI Opa Até bate aqui no microfone Vou tá ligando na TV Mostrando aqui Como que é o sistema dele Mostrando alguns jogos Como que ele funciona Beleza Um corte rápido aí E já volto Bom galera Já tô com Ele ligado aí na TV Vocês já estão vendo a apresentação deles Então vamos lá Mostrando aqui pra vocês Vou mostrar o controle Aqui pra vocês Aqui ó O controle tá ligado já Tá com as pilhas Deixa eu mostrar aqui pra vocês Deixa eu mostrar aqui pra vocês Ó Tá com 3 pilhas aí ligadinho Então Vamos lá Fechado aqui Então vamos Tá controlando Ele aqui E aí Ali você tem aqui Já começa nas opções Dos arcades Ó Vou mexer aqui no controle Aqui pra tirar um pouquinho Aqui ó Aqui ó Aqui são os jogos de Mega Drive Os jogos de Game Boy Adventure Os jogos de Super Nintendo Os jogos de Nintendinho Famicom Aqui você coloca seus favoritos Qual os jogos que você quer pra favoritos ou não E aqui são as passas com as runs dos jogos Sim Então Você ó Mexendo aqui ó Funcionando Vamos ver os jogos que tem de arcade Aí você põe pro lado aqui ó Ele Vem pro jogo de arcade Vou colocar aqui pra trás Porque pra ficar mais fácil Pra eu controlar Então nos jogos de arcade Aqui ó A gente começa aqui com The King of Fighters 97 Olhando que a pasta tem 235 jogos só de arcade The King of Fighters 95 The King of Fighters 96 97 98 Millenium 2000 2001 Street Fighter Champions Edition Street Fighter 2 The World War Street Fighter 2 Hyper Fighter Outro Street Fighter 2 The New Charter Hyper Street Fighter 2 The Universe Edition Street Fighter 3 New Generation Street Fighter 3 Mais um aqui Agora eu vou comer o inglês Começando a falhar Street Fighter Alpha O Alpha 2 Alpha 3 Real Boots Fatal Fury Só os clássicos Fatal Fury 2 Fatal Fury Special Fatal Fury The King of Fighters Fatal Fury 2 Fatal Fury 3 Fatal Fury Special Samurai Shadow Samurai Shadow 2 Samurai Shadow 3 Temos Samurai Shadow 4 Só os clássicos Metal Slug Metal Slug 2 Metal Slug 3 Metal Slug 4 Aero Fighters Aero Fighters 2 Mostrando um pouquinho aqui Dos jogos Snow Bros Snow Bros 2 Snow Bros 3 Cadillac Pequeno Dinossauro Antes de começar a entrar no jogo Vamos mostrar um pouquinho Também aqui da biblioteca Agora do Mega Drive Mega Drive Baric Quartin Baric Quartin 3 Queen of Pocket Club The Jugger Book Vamos passando aqui O inglês está começando a falhar de novo Tataru Ganinha Butter Toads Butter Toads Ender Dragon Ninja Burai Corel Ball Grovo Vamos ver se tem aqui os clássicos do Mega Drive Wonder Boy Já começou os clássicos Eu bati aqui E o Hazzard The Lost Vincense The Lion King O Rei Leão Aqui os clássicos do Mega Drive Rolando aqui Superstar Software Deluxe World Heroes Samurai Shadow Para aqui Real Point Outer Estes Beasts E aqui Vamos passando aqui Para o lado aqui Rapidinho aqui Para mostrar mais uns títulos Nessa pasta do Mega Drive Aqui tem 259 jogos É só você plugar na sua TV Como a TV tem saída de USB Então eu liguei o cabinho direto Na saída USB Ele já ligou o aparelho ali Story Story Grandes clássicos Aqui do Mega Drive Aqui também Para você estar jogando Em formato arcade Aqui com o controle Olha Aparentemente Aqui é Pac-Man 2 Pac-mania Aparentemente aqui Tem bons jogos Aqui Alan 3 Alan Story Indiana Jones Aqui Então vamos passando aqui Zen Giant Mac Golden Axe Golden Axe 2 Golden Axe 3 Just League Liga da Justiça Mortal Kombat 3 Tem muitos jogos de luta Para quem curte jogos de luta Em arcade Change Arcade 2 E do Mega Drive E do Mega Drive Eu passei todos aqui Então vamos para o do Game Boy Advance Game Boy Advance Aqui ó Alguns títulos Não sou conhecido muito Dos jogos do Game Boy aqui Então passando aqui ó Spider-Man Pegar alguns títulos Pegar alguns títulos mais conhecidos Aqui ó Também tem jogo Para caramba Eu subi aqui ó A biblioteca de jogos Olha F0 Subindo aqui Tem bastante jogo Aqui Double Dragon Adventure Passando aqui Rapidamente Aqui ó Para não ficar enrolando Porque vocês também Querem ver um pouco Da jogatina Aqui né Olha Pokémon aí Para quem curte Pokémon Jogar Pokémon Need for Speed Carbon Espero que curte jogos De corrida Huntaram aí ó Huntaram Eu assisti muito ó Crash Bandicoot O Nintendo DS Nunca joguei Crash Bandicoot Do Nintendo DS Para ser bem sincero Olha Tem bastante jogos Aqui ó Legaliza aqui Como eu falei Não sou conhecedor Final Fantasy Tactics Batman Mario vs Donkey Kong Mario Kart Aqui ó Olha Mario Kart Para se curtir Mario Kart Aqui ó Mario Adventure 1 Mario Adventure 2 Mario Adventure 3 Mario Adventure 4 Donkey Kong X-Novex Mario vs Donkey Kong Vamos ver a biblioteca Do Super Nintendo Já começamos Com o clássico Do Kirby Aqui ó Power Rangers Lamborghini F0 Aqui também Yoko no Ken 2 King of Dragons King of Dragons É um jogo muito bom Dragon Ball Z Dragon Ball Z Mas Dragon Ball Z Aqui ó Tem Tem a sequência aqui Dragon Ball Mega Min 7 Capitão América Marvel Heroes Sailor Moor Nossa Eu adoro esse jogo Aqui da Sailor Moor No Mega Drive Olha aqui Sailor Moor Novamente Sailor Moor Mais Sailor Moor Aqui para jogar Tem bastante jogos Aqui muito bons Galera Olha Tá me surpreendendo Essa biblioteca De jogos Aqui Desse arcade Aqui Sem fio Que você pode Estar jogando De uma ou duas pessoas Cada um com o seu controle No canto do sofá Sem ficar espremido Sem fios Para fazer Que prender até a TV Street Fighter Alpha 2 Aqui do Super Nintendo Tem alguns jogos Muito bons Aqui ó O Rei Leão Ó Double Dragon Sim Samurai Shandau Aqui Double Dragon O Retorno Double Dragon Aquele ali é Olha Ó Tor Story Aqui ó Tor Story Tá bacana Pac-Man 2 Ó Olha Olha Que tem aqui Star Fox 2 Esse Star Fox 2 Aqui ó Para quem sabe Acabei chutando aqui o tripé Foi mal galera Esse Star Fox 2 Aqui Para quem sabe Só saiu naquela edição Do Mini Super Nintendo Ó Tem nesse console Vem aqui ó Alien 3 Indiana Jones Aqui ó Dragon Quest Deixa eu mostrar aqui O Dragon Quest Aqui Dragon Quest 3 4 6 Ali do lado E o Hakusho Join the Mech 2 Join the Mech 1 Mortal Kombat Classiqueira Isso aqui ó O classicão Primeiro Mortal Kombat Mortal Kombat 2 O 3 Just League Mortal Kombat 3 Aqui ó Isso é Ultimate Olha só Nossa Tem bastante jogo Galera É jogo que não acaba mais Aqui ó Para vocês estarem se divertindo Vamos aqui para a lista Que tem do Deixa eu ver se ele está Está no início aqui ó Essa aqui é a lista do Nintendinho aqui ó 1942 Pra quem gosta de jogos Navinha aí Tem bastante ó Super Mario Bros 1 Olha agora apareceu os clássicos Lá do Super Nintendo Eu não vi Super Mario Super Mario Bros 1 Super Mario Bros 2 Super Mario Bros 3 Mario Bros Adventure Island 3 Adventure Island 2 Adventure Island 1 Doctor Mario Mario Bros Mario Bros Minsing Mario Bros Minsing Eu sei que é do Super Nintendo Eu não sabia que ele tinha no Nintendinho Mario Bros Aqui ó Mario Time Olha tem bastante jogos aqui Que parece que não são Só 8 bits ali não Pode ser Contra Contra 2 Contra 3 Ninja Gaider Ninja Gaider Ó Pac-Man Classicão aqui ó Tatarugas Ninja Ninja Gaider 2 e 3 Aqui Acabe de passar Pac-Man Mas Pac-Man Mega-Man Ó Siqueira Mega-Man Aí ó Tem vários Mega-Man Até os 6 Nossa galera Tem jogo Muitos jogos aqui Então vamos lá Vamos lá Deixa eu só passar aqui Mais um pouquinho Pra você ver Aqui ó Só de Nintendinho Tem 729 jogos Agora que eu vi Vou passar bem mais rápido Galera A lista é bem extensa Os jogos Não dá pra ficar mostrando Oxi Sonic Blast 3D Tô falando aqui Na parte de Nintendinho Não tá só com Com jogos 8 bits Sonic Blast É do Mega Drive Será que é que é um catadão De todos os jogos Juntos aqui Os jogos que não estão certo Lá na sua plataforma Mas olha Tem título aqui Começou a me surpreender Aqui que a gente não viu Por exemplo No Super Nintendo Ou no Mega Drive Ali Então vamos voltar aqui Vamos pegar um pouco Então um jogo arcade Vamos arcade aqui ó Vamos aqui em Cadillac Dinossauro Apertou Start aqui ó Apertou Load Inserir Deve ser Opa Inserir crédito Inserir dois créditos Apertou Start Vamos lá Bora de Cadillac Dinossauro Aquele pintinho clássico Vou com a Rana Olha só A clássiqueira Que você pode estar jogando aí ó Diretamente na sua TV ó Tá em tela cheia Pulo Soco 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 Pulo 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 Aqui ó Aê Nossa Eu gosto muito desse jogo Tá entrando aqui Com a Dinamite na mão Fica aí Olha Cadillac Dinossauro Gente Eita Liberace Tem um tempinho aqui rolando Fica como Fica só esse aqui Boa Pulando Aê Chegar aqui em pé galera Tá meio complicado aqui Vamos sair aqui ó Apertando Start Select Você volta pra lista aqui ó Tá vendo ó Ele dá o resumo aqui Ou você Ali embaixo ele te dá Pra você configurar as teclas Vamos sair aqui Apertando A Sair Apertar Select Eu volto aqui Vamos parar de um Mega Drive aqui Pegar o que de Mega Drive aqui Que é Bem classiqueira Vamos pegar o Ultimate Mortal Kombat Aqui do Mega Drive Aí ó Apareceu Sega Já tá ó Em tela cheia Aparecendo a apresentação Aqui Vamos pegar um joguinho de cada aqui Pra ver como que roda E agora o Mega Drive Vai ser mais complicado jogar aqui em pé Acho que vocês estão vendo meu reflexo Eu tô de pé aqui Segurando o controle aí Ó Na TV Apertar o Start Opa Ultimate Mortal Kombat Apertando aqui o Startzinho A, B Não tá funcionando aqui nada Apertei o Start Agora tá apertando Select Aí Start Game Mortal Kombat Lembrando que eu sou muito ruim em Mortal Kombat Galera Vou olhar aqui Com a personagem Tem que jogar mais ou menos aqui A Milena Colher aqui É só Uma lutadinha rápida Aqui apertando novamente É o mesmo botão de Mega Drive Então Aqui Eita Eita Tô tomando uma surra Tomei uma surra Tirei um pouquinho ali Falei que eu não sou muito bom em Mortal Kombat Eita Eita Vou morrer essa aqui Aí Já era Ainda ganhei um round Só pra não falar Pra fazer feio aqui no vídeo Vamos fazer o último round Eita Coelho da barriga aqui Eita Eita Ae Agora que eu Ae Finish Boa Finalizar aqui Apertando os botões novamente Cute Game Saindo Vamos aqui agora Pra hora Um do Game Boy Advance Vamos ver Quem vai de Game Boy aqui Olha aqui Com o clássico Mario Kart Imagina a tela do Game Boy Na sua TV Ae Tá em Japoneira aqui Agora Dancei Aqui ó Não tô entendendo nada Aqui ó Talvez 105 cilindrada Logo de cara Aqui Vamos com a Eloy No É com ele Yoshi Ó Opa Gugumelo Bora Ó lá Nunca joguei isso No Game Boy Advance Jogando a primeira vez Ó lá Como ele tá com a linha esticada Dá pra perceber Que tá bem Com a tribulada Aí Porque É uma Terra Né Até que não é tão ruim É um pouquinho Lembra muito O Mario Kart Do Super Nintendo Mas ficou Um pouquinho mais bonitinho Eita Bate na árvore aqui Ae 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 Eu tô Peço um quilômetro Tá difícil Jogar em pé Mesmo assim Pegando Joguei um capo Ali Tô em último Gente Tô em último Bora Segui muito feijar Tá aí Aqui Tá indo Aqui Desse aqui Bora ver Aqui O Super Nintendo O que que eu vi Super Nintendo Aqui Vamos subir Aqui Um joguinho Mais arcade Super Nintendo Vai É difícil Escolher aqui Super Nintendo Aqui Pra mostrar Pra vocês Ó Vocês tão vendo Que eu tô Entrando nos jogos Pra mostrar aí Pra vocês Ó Não é isso aqui Não Vamos lá Olha Capitão Comando Aqui De Super Nintendo Vai E aí Vocês vendo Meu reflexo Aqui ó Com o controlinho Apoiado Aqui Apertar o Start Capcom E bora que bora E a Capitão Comando Apertar o Start Um Player Vamos de Capitão Comando Né Aqui é bem arcade Esse jogo Então É mais tranquilo Pra jogar Aqui Soco no chão H3 Com o poder Aqui é soco Vambora E aí E aí Estão comando Aqui ó Pra vocês Mais um beat up aqui Eita Olha o outro E ai toma Vamos sair daqui Capitão Comando E olhar aqui agora A ultima aqui que é a do Famicom Deixa eu apertar pra cá Entrar aqui em Famicom Pegar um Eu fiquei curioso aqui no Famicom Aquele Sonic que passou lá Mas vamos lá Barulho ai galera em casa O que é esse Sonic aqui? Nunca vi isso aqui no Famicom Nossa é um Sonic 8 bits Daí bem doidão Deve ser uma hack room ai ó Nossa é uma hack room em 8 bits Do Sonic no Famicom Nossa jogando aqui ó Já matei minha curiosidade Esse Sonic aqui Vamos entrar no jogo clássico mesmo De Famicom Vambora lá Vamos pegar os Mario lá em cima Aqui ó Super Mario 1 Vai classiqueira Play 1 Atenção Player Super Start Mario World Pulo Aqui Olha o Bumba vindo ai ó Espera o Gugumelo chegar aqui Vamos jogar Mario Nark Que ele não entra Também não Aqui não Eita Perdi aqui meu tamanho Entrou nesse túnel Então Você pode ver que a tela já tá conforme aqui Tela tamanho padrão 16 por 9 Não tá... Depois eu vou ver se ele tem o que Se eu quiser deixar a tela mais quadrada aqui Morri E galera demonstrando ai pra vocês ai Como que funciona aqui E na minha opinião Ó Pra quem curte arcade Tem bastante jogos de arcade Vale a pena Você vai se divertir na sua TV Acho que o único contra aqui seria Elevar a pilha Eu acho que os controles poderia ser a bateria carregável Alguma coisa assim Pra... Porque pilha hoje em dia tá caro Opa Eu morri de novo ali Acelerei demais Pilha tá caro hoje em dia Não... Acho que não vale pena muito gastar Só se comprar umas pilha carregável ai Mas em cada controle vai 3 pilha Então são 6 pilha carregável Que tem que ser comprada Pra tirar o controle E bora que bora Morri de novo ai E galera vou finalizar o vídeo aqui Beleza? Demonstrei pra vocês legal Esse produto ai Que adquiri direto no Arco Express Se você quiser tá adquirindo também Quer conhecer lá esse produto Vou deixar o link ai na descrição ai Aí você avalia se o valor vale a pena ou não Se vale a pena ter esse produto Beleza? E galera se você é novo aqui no canal Já não se esqueça ai ó De se inscrever no canal Isso ajuda você não perder os próximos vídeos E também o canal a crescer Já deixe seu like também Que isso ajuda o YouTube A divulgar esse vídeo a outras pessoas Galera até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau